Top demais, dá uma olhada Agora tem uma pra mim andar e uma pra Domari andar Pula daí, sai fora Júnior Som É doido Realizei o sonho duas vezes Vocês estão entendendo o porquê? Então acompanha aí Vocês já me seguem tem um tempão Sabe que eu tenho a Saveiro Pérola Negra, né? Aro 18, 4 de 18 O Galo que é dono dela, não sai de perto dela de jeito nenhum Então tá aí, 4 de 18, 2 médio, Drive, Twitter Vocês conhecem esse carro melhor do que eu E agora eu realizei um novo sonho Novo E eu tenho certeza que você vai falar assim Nossa, você tá ficando é doido, viu? E a Domari, eu achei que ela ia gostar O carro ia ser pra ela Não gostou muito da ideia, não Mas dá uma olhada aí Que carro top Nós vamos dar um rolé E vamos mexer um pouquinho nele Pra ele ficar com a cara do Júnior Som Então acompanha o vídeo aí Já deixa aquele like Coloca um comentário Porque agora é só vitória, amém Fechou? Então quem chutou aí, acertou, hein, galera Mais uma Saveiro Dá uma olhada onde que o Galo tá Saveirona 2015 Surf, cabine simples Top demais Dá uma olhada Agora tem uma pra mim andar E uma pra Domari andar Pula daí Sai fora 4 de 18 4 médio de 10 4 drives D405 4 tweeter ST400 Bateria, painel Trem é top Esse carro era de um cliente meu Ele resolveu vender Eu já conheço a procedência do veículo O carro é muito novo Ele é chato com carro E ele fez uma réplica da Pérola Negra A mesma roda Mais ou menos o mesmo projeto E ela é linda Vermelhona E quando eu fui comprar a minha Saveiro Pra quem não sabe Eu ia comprar a vermelha Só que aí Eles falaram que ia demorar demais Pra chegar Eu acabei pegando a cinza, né Hoje em dia Eu não arrependo não Que o cinza ficou muito top Mas um vermelhão desse aqui Top demais, né Então vamos fazer o seguinte Vamos dar um rolê nela Vou mostrando o som depois Pra vocês com calma O próximo vídeo Eu vou mostrar ela tocando Ela toca muito forte Vamos levá-la lá pra loja Vou arrancar esses ferros aqui Da janela Que eu não gosto Colocar um adesivinho meu atrás Vamos também plotar essa coluna aqui De Black Piano Que eu acho bonito Fechar aqui no Isofilme Meter a nossa nova logo Aqui na frente Vamos deixá-la daquele jeitão, hein Legalizada Rebaixada Super branca Ela é toda legalizada Roda, pneu Tudo Então bora Vamos dar um rolê nela aí Acompanhe aí Da hora, Saberi, hein Doida Vou colocar a placa dela Fala, Daniel Beleza? Deixa eu te dar uma ideia Tô gravando um vídeo pro YouTube E eu tava precisando ver Se você consegue fazer uma parada pra mim Que aí eu já aproveito Vou aí Pra colar E é bom que fica uma propaganda sua No YouTube direto, entendeu? Mas é pra cobrar o valor normal Eu preciso de um adesivo Daquele grande Que você fez na minha saveira Pra me colar nessa saveira vermelha Que eu peguei E eu precisava E eu precisava colocar um plotter preto brilhante Na coluna dela Só ali perto da porta Fraga Você consegue fazer isso hoje? Se você conseguir eu já vou direto pra ir, mano Porque eu tô fazendo um vídeo aqui Tipo assim Mostrando o carro E mudando algumas coisas no carro Eu precisava também, mano De um cara Pra colocar um isofilme preto Pra mim no vir da frente Às vezes você tem alguém aí Que fraca e trabalha Se o cara conseguisse aí Colocar aí na sua loja Pra mim ia ser top, viu, mano? Porque aí eu fazia tudo Porque se eu tiver aqui Em outra loja Pode ser que vai agarrar E eu não vou conseguir fazer tudo Nesse vídeo, entendeu? Se você tiver alguém Você não me indica, não? Alguém que é freelancer Consegue aí Colocar pra mim Ou você tem alguma loja aí perto? Depois você me dá um salve Se você consegue Se você tá muito agarrado Eu tô indo pra BH agora E eu já tô gravando um vídeo Aqui pro YouTube nela, entendeu? Nossa alveira vermelha que eu peguei Eu tô gravando um vídeo Pra você ver Pode ser mais flex museu Vou chegar na loja Que quinhos ordesen Pode ser, eu te contei Galera, acabamos de chegar aqui na AG Adesivos, mexe com gráfica, faz placa também pra frente de loja, vai ser que eu vou fazer a fachada da minha loja, se Deus quiser, dá uma olhada aí, mexe com cartela de adesivo, tudo que você precisar na linha de adesivo, plotagem de carro, como é que chama essa parte aqui que faz a frente da loja? Fachada em ACM, tudo é com ele aí, olha o homem aí, já tá trabalhando aí já, como é que tá Daniel, beleza? Vamos tirar agora esse ferro aqui, eu comentei com ele que eu queria tirar, vamos pegar e já vamos começar a arrancar tudo, eu nem passei na loja não, que eu tava meio na correria, eu queria que ele fizesse uns trabalhos pra mim aqui em adesivo, black piano pra combinar com isso o filme, e vamos ver se a gente coloca também um filme na frente e colocar logo, o filme ele não coloca não, mas já ligou no cara já, o cara já vai resolver pra nós aí também. Então vamos dar uma adiantada aqui, eu já mostro pra vocês, vai acompanhando o vlog aí pessoal. Galera, dá uma olhada aí, vamos aproveitar aqui, vamos ver o som, que eu sei que vocês estão curiosos pra ver o que que tem. Quem acompanhou o vídeo desse carro já sabe o que que tem aqui, tinha 4 de 18 aqui magno, a gente tirou e colocou os ProTec de 1500, fiz um vídeo pro canal, regulei, agora tá com 4 médio de 10 da ProTec de 500 watts RMS, tem 4 405, 4 Twitter ST 400, duas baterias de 180 e tem mais outras baterias daquela moura estreitinha né, que eu vou mostrar pra vocês, tem que levantar o som e no painel de moda dá uma olhada, parece muito aqueles trios goianos, tá vendo, tudo com pintura, tem uma HD 8000 de 2 ohms, ela tá tocando aí os 4 de 18, os alto-falantes são de 8 ohms cada tá, tem uma HL 800, 4 canais pra tocar drive, tem uma TS 400 pra Twitter, processador Stetson 2448, voltímetro, controle da JFA e tem uma DSP 3000 pra médio. A fonte é uma JFA Headline de 200 Ampere. Então é um projetinho bem legal, nem vou precisar de mexer muito aqui que eu já sei tudo desse som, cabeamento, tem barramento, não sei se deu pra ver aí ó, ó o barramento tem barramento aqui de cobre ó, tem barramento, então é muito bem feito e eu acompanhei todo esse projeto né, é meio que uma réplica da minha saveira, ele colocou a mesma roda só que ela tá na ar, então quando ele falou que ia vender eu já peguei logo que eu gostei demais dela. Vamos ver como é que tá ficando aí, já saiu ferro da janela traseira ó, ficou lisão eu acho mais bonito e olha bem essa coluna aqui, vou até fechar o vidro ali pra galera ter uma noção e vou mostrar o lado de lá que já tá pronto, acompanha aí. São pequenos detalhes véi, que caracterizam que o carro é diferenciado, esse ferro aqui atrás eu não aguento não, eu tirei da minha, todas que eu pegar eu vou tirar. Então dá uma olhada diferente de uma coluna pra outra, olha aí. Galera, já tá quase finalizado aqui, agora é só colocar o Isofilme na frente. Nem transferimos ainda e vão colocar o Isofilme na frente, no dia da transferência arranca e depois coloca de novo. Olha o Júnior som novo aí como é que ficou, vocês gostaram? Ficou bonito demais mano, olha só que doideira. Daqui a pouquinho nós estamos indo embora já. Deu pra mostrar um pouco o carro pra vocês, já deu pra mudar um pouquinho, olha aí. Vídeo preto na frente daqui a pouco, o cara tá chegando já. Adesivo aqui, lateralzinha lacradinha. Janela de trás sem aquele ferro, fica toda aberta. Colocamos aqui um terror dos alarmes. E o som nem precisa falar nada né, já tá no jeito. LED, 4x18, 4x10, dá uma qualidade muito boa. Próximo vídeo eu vou colocar o paredão em pé e vou tocar várias músicas, estilo do Nordeste aí com o médio estralano, hip hop. Nós vamos fazer uma playlist pesada nessa Verona vermelha. Então assim que colocar o Isofilme aqui eu já mostro pra vocês. Galera, dá uma olhada como é que ficou essa Verona aí. LED em tudo, adesivão no para-brisa lacradona. Olha as colunas, como é que ficou top. Janelinha de trás sem aqueles ferros, adesivinho. São poucas coisas, mas já deu outra cara. Queria agradecer o Daniel aqui mais uma vez, tamo junto mano. Valeu. Mandei mensagem pra ele de tarde, falei tem como fazer o adesivo. Não tem sim, já arrumou o cara do filme também e ficou show. Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Valeu pessoal. Música 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 Música